Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul reflete sobre a dor do inocente. A escritora americana Susan Sotten, em 1978, contou a sua experiência de sofrer de câncer em um livro intitulado A Doença com Metáfora. Ela definiu a doença dizendo que ela nunca é apenas uma questão biológica. Alberto Camos, no seu livro A Peste, perante a morte de uma criança, diz, eu não posso acreditar em um Deus que permite isso. Aqui começa a fronteira em que as religiões tentam dar respostas ao mistério do mal. O personagem Jó, nas Sagradas Escrituras, é o expoente daquele que, no auge do desespero humano, não tenta racionalizar a sua dor, mas encontra consolo para ela no encontro com Deus. No cristianismo, é Cristo que se curva sobre nós, assumindo a nossa humanidade, provando toda a nossa dor física e moral. O medo e o silêncio do Pai e, por fim, a morte, se tornando um cadáver sem nunca deixar de ser Deus, sofrendo toda a dor humana e nela depõe um germem de transfiguração, que é a ressurreição, fecundando a nossa natureza mortal, nos dando esperanças. Como canta Davi, no livro dos Salmos, O Senhor cura todas as tuas enfermidades. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau.